O percentual de aumento do novo piso salarial dos professores, de 7,64%, foi superior ao crescimento do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O crescimento do piso também é de 1,35%, acima da inflação acumulada de 2016, de acordo com o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. De acordo com o consultor em educação da Associação dos Municípios do Paraná, entre 2009 a 2016, o piso do magistério acumulou uma variação de 124%, enquanto a receita do Fundeb Paraná registrou um aumento de 102%. A diferença será paga pelas prefeituras. O presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Ricardo Hortina, disse que reconhece a importância de remunerar bem os professores, mas revela uma preocupação com a dificuldade de muitas prefeituras para pagarem o valor. O Ministério da Educação confirmou o valor do novo piso salarial dos professores para 2017, anunciado em dezembro pelo consultor em educação da Associação dos Municípios do Paraná, Jacir Bombonato Machado. O valor ficou em R$ 2.298,80. O professor da rede pública que tem carga horária mínima de 40 horas semanais e formação em nível médio, modalidade, curso normal, não pode receber menos que este valor. A lei nº 11.738, barra 2008, determina que o piso nacional do magistério seja atualizado anualmente em 1º de janeiro, de acordo com o mesmo percentual de crescimento do valor aluno ano nacional do Fundeb, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Música